Já não tá do melhor, né? Caralho, que musicão, viado! Na moral! Blikestol.com é a patrocinadora oficial do canal. E você, tá querendo comprar suas skins, montar seu inventário ou até mesmo vender suas skins com confiança? Você encontra tudo na Blikestol com os melhores preços do mercado. E uma novidade, utilizando o cupom ALIARTS ou ALIARTS1, você ganhará descontos em todas as suas compras. Isso mesmo, entre no primeiro link da descrição e aproveite. Fala galera, sorteio rolando pra vocês de uma faca Ursus em parceria com a Blikestol, Rik e Toxic. Entre no primeiro link da descrição e siga os passos do Glim. Boa sorte! Um app ainda. E um outro app. Entendi. Entendi. NICE! Wow! Um secret. B, 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 B! Eu não consigo ver Ok, eu vou voltar 2 mil, 2 mil Esmeralda! Esmeralda em baixo Esmeralda em baixo Eu posso te aflacar, vamos, vamos O que é lá? Bom Oh meu Deus, AKK, por favor! Caralho, eu tava matando o cara tentando não comunicar, não tem como não Ai, velho blind Uau, B Closed Solta 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 Nossa senhora Nossa senhora Nossa, mano, eu tomei uma dessas Ai, bomba Caralho 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 Corre essa Caralho Tá por aí, tá por aí tomo ti de 2 no mem stairs é isso,am boa Tem fundo,appa haléa cuidado ele recuou do fundo da base tr vai subir para vocês e black voltou fundo aqui no bom tem segundo o bombeiro em cima não tem mais chile não velho do fundo não é bom não tem defuse que que é isso que eu vou dar outra pede outra que é outra que é outra vem que é outra que é outra de novo pedi outra pedi outra corno é o c4 tá lá Tem um aí, por cima. Chegou o B agora. Chegou dois meia pra liga. Tô voltando. Rato, rato, rato. Rato indo liga, SPA. Tá, não passa a L. Tem uma janela aqui comigo. Um, dois comigo. Dois comigo, janela. Mais um, mais uma janela. Diogo, com medo, Diogo. Travou. Ô Suzy, tinha um bloats aí. Cabecinha, cabecinha. Ela tá lá. Ele travou aí. Vai comer essa comida, fia. Eu sexualmente me identifico como um helicóptero de ataque. Desde que eu era um garoto, eu sonhava em voar sobre os campos petrolíferos, derramando cargas quentes e pegajosas nos repugnantes estrangeiros. As pessoas me diziam que uma pessoa sem helicóptero era impossível que eu sou um recagado fudido. Mas eu não digo, eu sou lindo. Eu passarei por uma cirurgia plástica para instalar hélices, canhas de 33mm e mísseis no meu corpo. Que passo é esse, véi? Especialmente. Tá, chica. Está na hora. Eu tô... O que vocês viram? Eu vou dar 4 kills, então eu vou dar 4 kills Oh, eu vou dar 4 kills Botei, eu vim O que? Faltou a bomba, está na default Eu estava lá no B Cuidado a cadeira É isso Briz, mais um Briz Boa Briz Mano, o Briz joga pra caralho 5k Briz, é seu Boa Briz Mano Campeonato feminino tem que jogar a mulher, certo? Só que eu também falei no final da minha transmissão E algumas garotas concordaram comigo Não sei se foi todas, mas eu falei porque eu não tô nem aí Garotas que cobram oportunidades E cobram igualdade, e cobram afins, né? Eu falei pra as meninas, eu falei, tá vendo? Vocês cobram tanta igualdade Vocês querem mesmo campeonatos Mesmo salário, querem jogar no meio da galera Só que vocês tão vendo o que um homem Conseguiu fazer com vocês sozinho Então Eu acho que isso aí serve de exemplo aí também Pras garotas aí treinarem mais aí, né Michel? Pra, né, pegarem o nível Da rapaziada aí, porque se um cara Sozinho conseguiu acabar com elas Imagina cinco caras, né? É, eu não tenho certeza dessa história não Caguinha, na minha opinião Uma mulher, ela pode ser o que ela quiser, mano Não, exatamente Por isso que eu tô dizendo Uma mulher, ela pode ser o que ela quiser Porém Tem que treinar pra isso Tem que merecer também, não é? Não é só pelo fato dela Corça, corça Branca, branca, branca Agora Clipa isso, seu arrombado Ai! Te falei ontem pra se cuidar E a gajota já veio melhor Cabelo penteado A barba ainda tá mesmo a bosta Mas o rosto não tá oleoso Aí sim, gal A tribo cuida da tribo Pô, mas a barba Tipo Pô, mano O barbeiro falou que até melhorou O seu lima Ele falou Sua barba tá muito melhor já Tanto da boca 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 Lá, ó Por cima Meu Deus do céu Puta que pariu Três, nego Eu vou Tanto da boca